Olá, acompanhe agora algumas notícias do nosso estado. Matrículas para a primeira chamada do Sisu termina amanhã. Quem não foi selecionado ainda pode entrar na lista de espera. O estudante interessado deve acessar o boletim do candidato no site do Sisu. O transporte coletivo volta a circular em Penedo a partir da próxima quarta-feira. O primeiro serviço que voltará a ser ofertado é o transporte da balsa entre Penedo e um povoado em Neópolis, Sergipe. Devido à pandemia, o horário de travessia foi reduzido para ser a primeira de 6 horas da manhã e a última às 19h30. O Banco Mundial coloca ensino fundamental de Alagoas entre os melhores do Nordeste. Com base no relatório, ao considerar a influência do IDH nos resultados, Alagoas sobe 5 posições e é a segunda melhor do Nordeste nos anos iniciais. Alagoas e mais 7 estados apresentam queda nas mortes por Covid-19. As regiões Sul e Centro-Oeste têm o maior crescimento com altas de 71% e 19%. E quer ficar sempre muito bem informado? Então acompanhe o Imagem News. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri